Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nessa sexta na Planet Dance tem todos os ritmos com DJs da casa tocando só as melhores. No Aldeia Pub tem Black Friday com todos os itens do cardápio com 15% de desconto. No sábado às 10h30 da noite no Parador Pontal tem o Peleco do Quinto com os cantores Marcos Vigolo e Juan Pedro Vigolo cantando junto com o grupo Quinto Manancial. No sindicato tem o show com a Superbanda Nova Geração. No Centro Integrado Alvinho da Escola Divino vai ter a exposição e premiação das obras de arte dos alunos das escolas de Tapes. E no domingo na Praça Rui Barbosa tem mais um Brick da Praça a partir das 8h da manhã. Na noite de domingo tem show na praça a partir das 8h30 da noite. Se você tem algum evento envie para o WhatsApp da Lagoa TV. O número é 8240 1564. A agenda é gratuita.